Você que é idosa como eu, não tenha medo de votar. Use a máscara e álcool gel. Leve sua caneta, vote no 40. Neste domingo, a partir das 7 da manhã, a eleição começa. Primeiro para os idosos, até às 10. E aí o cidadão vai votar da seguinte maneira. São dois votos. O primeiro para vereador ou vereadora. São cinco algarismos. Teclou os cinco, aparece a foto e aí você tecla na tecla verde. Confirma o voto de vereador. Aí abre a tela para o segundo voto. O voto de prefeito. Aí são dois algarismos. O quatro e o zero. Aparecem as fotos minha e de adulto. Aí você confirma na tecla verde. Você está confirmando o futuro de Salgueiro. Vamos à vitória. Muito obrigado e um grande abraço.